São os obros. É, récloa é assim mesmo, nem esquenta. Ai, gente, eu vou procurar o Bernardo, porque eu não sou boba, né? Ai, que saco. Só porque eu não quero beijar uma menina, não quer dizer que eu quero beijar um menino. Eu prefiro curtir a festa assim, do que ficar dando beijo na boca do primeiro ou da primeira que passar. Tem alguma coisa errada, né? Olha lá a rainha dos mendigos, ó. Trabalhou de graça, vamos ficar com a gente e agora tá se divertindo aí. É, moleque, quer ver? Quer ver o seguinte? Vamos acabar com a felicidade dela agora. E aí? E aí? Estão curtindo a festa? Tá muito maneiro, né? Bem melhor que tivesse retiro de Vera, não é não, Cristiane? É, isso aí, tá maneiro mesmo. Mas daqui a pouco vai ficar bem melhor, né? Ué, como assim? Não entendi, não. É, porque se a festa tá boa, a tendência é melhorar, né? Ah, moleque, olha lá, tá no espírito da coisa, gostei. A gente vai porque vocês atrapalharam, né? A gente tava aqui começando. Claro, o que é isso? Não foi mal, o que é isso? Perdoa, não. Não, tá estranho. Mano, ela é estranha, tá? Ela gosta de ajudar pessoas, ela é exquisita. Ela quer ajudar até que não quer ser ajudado. Ela é estranha, né? Ué, você não entendeu. Eu chamei ela pelo nome errado, ela odeia quando a gente chama o nome dela errado, porque ela não falou nada. Mas ela acostumou com a piadinha, cara. Relaxa aí. Aí, não sei que isso é meio boqueta de falar, mas... Porque isso é um mosquitinho, cara. Você vê o que tá rolando lá. É, é boqueta mesmo. Eu acho que eu vou pegar alguma coisa pra beber. Vamos lá comigo? Ai, não deu com sede, não. Lá dentro tá muito cheio também. Acho que eu vou lá, então. Tá bom. Já venho. Tchau. Alô, grão. Ai, a dos mendicos tem os seus fãs também. Pô, mas ela é uma gata, hein, velho. Se ela não fosse uma pinteira, eu pegava ela de jeito. Ela segurava aqui no braço, não se dava, compadre. Não tem essa não, amor. Pera aí, gente. Que que foi? Ele volta aqui. Eu vi que eu falei a coisa errada. Mano é Cristiana, né? É, como que você sabe? Me falaram. Me falaram também que você gosta de trabalhar nos ontários. Trabalar gente carente, pessoas abandonadas. É verdade? É, é verdade. Você também curte fazer trabalho voluntário? Não. Sabe o que que é? É que minha namorada me largou e... Eu tô meio carente, assim, abandonado. Você não quer cuidar de mim, não? Parabéns. É, parabéns porque você vai cuidar de mim? Porque essa foi a contada mais estúpida que eu já recebi nos últimos tempos. Podia entrar no Guinness, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, a festa tá arrebentando. Geralmente, daqui a pouco a casa aí vai cair. Só espero que não caia antes do Dona Cisci e o Paulo chegarem, né? Por favor. Cara, essa galera do colégio é muito doida. Fala em colégio, o que você tá achando da primeira opção? Tô gostando, sabia? Irado, assim. O ensino é bem melhor também que o nosso dia do colégio. O ensino é muito melhor. E aí, ó, o carrão. Hora da diversão, eu não perco a senhora por nada desse mundo. O que que tá acontecendo aqui? Ai, meu tapete. É, galera, vou jogar, galera. É, galera, vou jogar, galera. Vamos jogar, galera. Para! Vamos jogar na torna, tu! Para, gente! Para! Não adianta gritar, o negócio é agir. Acende as luz que eu vou desumilhar. Tchau, guys! Qual é, coroa? Liga o som aí. Você me chamou de quê, moleque? Tchau, gente!